Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje temos esta história. Não abra este livro. Mas antes, ajudem o nosso canal. Deixem o seu like ou então inscrevam-se. Vamos então a nossa história de hoje? Oh, você abriu o livro? Presumo que foi um acidente. Sem problemas, sem problemas, acidentes acontecem e eu nem estou zangado. Apenas, por favor, não vire essa página. Que coisa! Você virou a página? Você me ouviu bem? Vou considerar isso como um simples mal-entendido, certo? Mas vou dizer mais uma vez, muito claramente. Por favor, não vire a página. O que você está fazendo? Eu acabei de te falar para não virá-la. Você definitivamente não me ouviu? Olha, eu fui muito razoável quando você abriu o livro. Mas isso é demais. Faça o que fizer. Por favor, não vire esta página. Você fez novamente? Você está louco? Você não está pensando direito? Ah, agora você está em perigo. Estou dizendo a você, como um amigo, hein? Que você definitivamente não quer ver o que está na próxima página. Uma vez, um garoto viu e o seu cabelo ficou branco de medo. Faça o que fizer. Por favor, não vire esta página. Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom. Eu menti sobre o cabelo do garoto ficar branco, tá? Eu sinto muito por ter mentido. Mas você não entende. Você deve parar o que está fazendo. Honestamente, se você virar a página, eu nunca mais falo com você novamente. Gente, jamais, jamais, hein? Por favor, não vire esta página. Oh, meu Deus. Mas não é possível. Mas que coisa irritante. Não vou olhar para ela. Não vou, não vou. Oh! Ah! Não tem como. Você virou novamente. Ah! Mesmo depois de eu ter dado a você o tratamento do silêncio. Tudo bem. Eu vou contar aos seus pais exatamente o que você está fazendo. A menos que você feche este livro imediatamente. Eu estou falando sério, hein? Por favor, não vire a página. Uau, hein? Ok. Eu te avisei, hein? Agora eu vou chamar seus pais. Mãe! Pai! Seus filhos continuam virando a página. E eles devem ser castigados. Mande-os para o quarto. Sem jantar. Por uma semana. Confisque todos os livros. Incluindo este, hein? Veja como você vai virar as páginas agora. Agora eu quero ver, tá? Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Não pode ser. Pare, 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 pare. Por favor, você não pode ser parado. Por favor, não vire a outra página. Veja, agora eu estou implorando. Eu estou chorando. Eu estou implorando. Não vire a página. É sério. Se você chegar ao fim deste livro, eu estou frito, 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 frito. Olha, eu farei qualquer coisa, tá? Você quer ouro? Eu te dou ouro. Você quer um carro voador? Eu faço um para você. Apenas, por favor, por favor. Não vire a página. Não vire, não vire, não vire. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Parece que não se pode argumentar com você, né? Então, vai em frente. Vire a próxima página. Na verdade, é isso que eu quero que faça. Vai, sério. Vira logo. Vira essa página. Não. Eu estava tentando enganar você. Mas isso não funcionou. Você não deve virar a última página. Algo terrível vai acontecer. Oh, meu Deus. Olha, sabe? Uma vez, eu encontrei uma bruxa terrível que me disse que se alguém virasse ou fizesse isso, ela ia transformar em um sapo. Então, por favor, por favor, não vira, não vira esta página. Eu não quero virar um sapo. Poxa, muito obrigado. Parabéns. Agora, eu sou um sapo. Está feliz? E esta foi a nossa história de hoje. Não abras este livro. Gostaram da história? Então, deixem o seu like. Ou então, inscreva-se no nosso canal. Não esqueçam, contando histórias com Alessandra, também está no Instagram, contando histórias a ler. E a Lê continua aprontando lá no Instagram e também no Shirts. Acompanhe a Lê. A vocês todo o meu carinho e até a próxima história. Tchau, tchau!